Fala, meus amigos! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero abrir, não, né? Já tá aberto aqui, mas eu quero compartilhar aqui com vocês essa belíssima edição aqui de King Kong lançado aí pela Obras-Primas do Cinema e eu quero dar aqui também qual foi a minha impressão, né? O que eu achei aqui desta edição. Então vamos lá, vamos conhecer aqui de perto todos os detalhes. No final do vídeo eu coloco aí também o menu e um trechinho aí do filme pra vocês conhecerem. Mas antes, roda a vinheta! Bom, pessoal, tá aqui em minhas mãos essa edição belíssima, no mesmo padrão ali do lobisomem americano em Londres, né? Eu já mostrei aquela edição aqui no canal, se você ainda não conhece, quiser conhecer, eu vou deixar aqui no final do vídeo, tá? Hoje a gente vai ver aqui de perto todos os detalhes desta edição que eu abri aqui na lateral, né? Eu tirei o plástico somente da lateral, então aqui na frente ainda tá com o plástico, olha só, aqui tá com o plástico e aqui atrás ainda tá com o plástico, né? Eu abri aqui na lateral igual eu fiz com o lobisomem só pra tirar as coisas, né? E manter ele no plástico pra ficar bem conservado aqui, né? Então olha só aqui na parte de trás, temos aqui toda a explicação, né? Aqui uma descrição da Obras-Primas, a sinopse. Temos aqui os extras, olha só, pessoal. Temos aqui um extra exclusivo, aqui um documentário exclusivo criado pela Obras-Primas do cinema. Ficou muito legal esse documentário porque é todo em português, né? Tanto a narração em português, os trechos do filme que eles usaram estão em português. Então é uma coisa nossa, né? Uma coisa aqui da Obras-Primas que ela fez pra gente, algo exclusivo aqui pra nós, não tem em nenhum outro lugar do mundo, tá? Aliás, essa edição, né? Não foi lançada em nenhum outro lugar do mundo, uma edição completa como essa, né? Com cards, com pôster, livreto e tudo mais. Isso aqui é exclusivo nosso, tá? Então, olha só, aqui temos o áudio em inglês, temos a dublagem aqui em português. A gente já vai falar um pouco sobre essa dublagem, tá? A região é livre, né? ABC. Olha aí que bacana, pessoal. Aqui todos os detalhes. Então eu vou tirar aqui a luva, né? Tudo que tem aqui dentro. A luva, olha só, ela é toda revestida lá por dentro. Ela é toda alaranjada lá por dentro. É uma luva, assim, bem, bem resistente mesmo, tá? Vou colocar ela aqui atrás. Pessoal, vamos começar aqui dando uma olhada, então, no livreto. Temos aqui um livreto, olha só, criado aí exclusivamente, né? Para essa edição pela Obras-Primas. Eu não vou passar todas, todas as páginas, tá? Mas olha só aí para quem não conhece, é o índice. E aqui a gente tem várias curiosidades, pessoal. Uma impressão aí excelente. Olhem só. Está bem bonito mesmo aqui as imagens, a impressão. Então aqui tem várias e várias curiosidades sobre o filme, sobre a produção. Além, claro, daquele documentário ali exclusivo, né? Olha só que bacana. Então uma edição aí bem, bem caprichada. Então aqui tem várias e várias coisas. Só que uma atenção, né? Porque eu não sabia, mas este filme tem cinco dublagens, pessoal. Então tem aqui a dublagem. A primeira dublagem, né? Está aqui de 85, do estúdio Herbert Richards, que foi para a TV Globo. Aí teve aqui a segunda versão, né? Foi para o VHS e para a SBT. Terceira versão aqui, de novo, da Herbert Richards, né? Para a Globo. Aí a quarta versão é a versão que está aqui, né? No Blu-ray. O Blu-ray, Obras-Primas do Cinema. Então quem faz a voz do Jack é o Rodney Gomes. Isso aqui, nossa, tem muitas dublagens já do Rodney aqui. Ele dublou o Cameron lá, do Curtindo a Vida Adoidado, né? Lembro bastante daquela voz, tá? Aqui o Charles aqui, que é o Fred, é o Dário de Castro. E a Jessica Lange, que é a The One, é a Marisa Leal. Então essa aqui é a dublagem que está aqui no Blu-ray. Depois tem a quinta versão que foi para DVD, televisão e TV paga, né? Aqui no DVD, a voz do Jack é do César Marchette. E a voz aqui da The One, que é da Jessica Lange, tá? Com a Denise Reis. Então essa dublagem foi para o DVD. Eu tenho o DVD também, né? Aquele DVD Lite lá, que é lançado, né? Já mostrei aqui no canal, tá? Se você quiser conhecer, eu também vou deixar aqui no final deste vídeo. Então eu já trouxe um vídeo de curiosidades e informações sobre este filme, tá, pessoal? Vai estar aqui no final, se você quiser aí conhecer. Então antes da gente ir para lá, para abrir as edições aqui, também veio esse pôster. Eu não vou conseguir enquadrar o pôster aqui. Vamos só dar uma olhada aqui de perto na qualidade da impressão. Então ele é um pôster, se eu não me engano, ele é 60 por 40, né? Alguma coisa assim. Mas olhem só, pessoal, a qualidade aí do pôster. Olha só, deixa eu aproximar bem aqui para vocês verem os detalhes, né? Olha só, que bacana, né? Eu não vou conseguir abrir ele, mas eu já vou pôr uma foto aí dele inteiro aberto, tá? Só quero mostrar mesmo aqui a qualidade, ó, da impressão aí, né? Para vocês terem uma ideia. Então eu vou colocar uma foto aí do pôster aberto aqui, né? Em cima da minha cama aí para vocês conhecerem, tá? Depois aqui, dentro da edição, eu quis guardar os cards ali dentro. Mas ele tem esses três cards. Olha só que bacana aqui a imagem. Olha só aí a qualidade da impressão. Então temos esse card aqui. Esse outro card aqui com uma arte conceitual, né? Olha aí. E aqui uma cena, assim, bem clássica, né? Que é quando o Kong está dando banho nela lá, que ela se sujou, né? Olha só, a parte de trás é toda branca, né, pessoal? Não temos nada. E aqui temos, então, o Blu-ray. Olha só que legal essa arte aqui. Olha como ficou a lombada. Aqui na parte de trás, só para quem quiser ler. Só para usar o vídeo aí e ler com calma, mas é basicamente o que estava lá atrás da luva, né? Aqui dentro, a arte do disco. Olha só, toda preta, né? E ele tem ainda uma segunda capa, né? Então, essa aqui é a capa que veio. Se você não gostou, você pode trocar por esta capa aqui. Que é a segunda capa que veio. Olha só. Então tem essas duas capas aqui. Agora eu estou colocando aí para vocês o menu. O menu, pessoal, ele foi desenvolvido, ele foi criado também pela Obras Primas. E foi um menu que eu achei, assim, muito, muito legal. Um menu bem animado. Ficou um menu bem feito, assim, na minha opinião, né? Eu gostei bastante aí do menu, né? Um menu que eu achei muito bacana. E eu vou colocar também, pessoal, um trechinho aí do filme para vocês terem uma noção aí da qualidade. Lembrando que eu estou filmando a minha TV, então não vai dar para vocês terem noção 100%. Mas está linda a imagem, pessoal. Aqui o Blu-ray, ele tem 50 GB, né? Camada dupla e, se eu não me engano, é aproximadamente 33 GB só para o filme. Então está numa qualidade muito bacana. Nas cenas escuras, assim, não dá para ver tanto granulado. É quase nada de granulado nas cenas escuras. Então a imagem está bem bacana. Uma imagem aí, tá? Show de bola, tá, pessoal? Então está aqui, pessoal, né? Minhas duas edições aí caprichadíssimas, belíssimas aí da Obras Primas do Cinema. E que venha agora, né? O Halloween e também o Massacre da Serra Elétrica. Não veja a hora de pôr as mãos aí nestas edições, beleza? Pessoal, era isso aqui que eu queria apresentar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não esqueça de avaliar o vídeo e de deixar aqui embaixo qual é a sua opinião. O que você achou desta edição. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Aquele abraço e até o próximo. Aquele abraço e até o próximo. Aquele abraço e até o próximo. Aquele abraço e até o próximo.